Estamos de volta com imagens ao vivo da Arena Pernambuco em São Lourenço da Mata, 20 km da capital Recife. Essa arena construída em 2013 com capacidade para 44.300 torcedores. Começa a rolar a emoção no campo da Band. Partiu! Esporte São Paulo pra você! Ficado uma vez na reserva, foi no jogo do Fluminense, no empate 0x0 com o Fluminense, o Brelo ficou na reserva. André, olha o toque de calcanhar, bonito toque pro Marloni, na grande área, sai o cruzamento, olha o gol! Gol! É do esporte! Elber! Numa grande jogada do ataque no esporte! Você vê o toque de calcanhar do André! O Marloni fez um belo cruzamento! E Elber coloca a bola no fundo da rede e me parece que até tocou ali no pé do Michel Bastos, hein? Vamos ver para quem vai ser dado o gol, observe aí, ó! Chega o Michel Bastos, o Elber e o último a tocar é o Michel Bastos! O esporte está na frente, aos 34 minutos do primeiro tempo. O esporte tem um, São Paulo tem zero, Matheus Uca! Elber fez a última partida dele no dia 31 de maio. Teve um problema no joelho direito, foi submetido a uma cirurgia. Voltou e fez o segundo gol dele nesse brasileiro. É da torcida do Leão da Ilha. André, domina o André. Fez o toque, olha o gol do Ferrugem! Gol é do esporte! O estreante Ferrugem! Numa grande jogada do André, ele fez consciente. O Ferrugem entrou nas costas do Lucão para fazer o primeiro gol dele com a camisa do esporte. O estreante Ferrugem amplia. Agora, o esporte tem dois, o São Paulo tem zero, Matheus! Ferrugem, na primeira partida dele com a camisa do esporte. Não jogou nem 50 minutos e já balançou as redes. Contratação do futebol japonês. Disparadamente. O esporte volta a vencer depois de três jogos a pita André Luiz Castro. Final de jogo na Arena Pernambuco. A vitória do esporte, a sétima vitória deste Campeonato Brasileiro. O São Paulo perde por 2 a 0 a sua quarta derrota neste Campeonato Brasileiro.